Tudo bem, galera? Vou fazer aqui um almoço, né? E vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, né? Surpresa! Eu fiquei em love do meu vizinho. Olha o que eu tô comendo, ó. Então, vou fazer salada de tomate com cebola e cheiro verde que eu pico com essa tesoura que ela fica aqui própria pra isso. O feijãozinho tá congelado e aqui eu separei, ó. A mania, né? A minha mão tá limpa. E daí se eu não tivesse, né? Eu vou comer um bacon que eu vou fazer uma farofa, vou descongelar no peito de frango pra fazer filé e arroz. E eu tenho a couve-flor pronta. Um vlog que vocês viram aí, eu não apareci porque eu tava de pijama. Não é pra tanto, né, galera? O que eu ia falar mais pra vocês? Vamos lá que eu vou mostrar o que eu ganhei. Só que eu vou virar a câmera, tá bom, galera? Ai, o que eu ia falar mais? Deixa eu ver. Tá? Fiz uma... Ah, eu ganhei umas mandiocas e eu vou descascar. Vou deixar de molho pra cozinhar e congelar. Porque a outra parte eu já fiz, tá? Eu vim aqui porque eu vim pegar uma almofada que eu pus pra tomar um solzinho. Ai, minha cebolinha, ela tá de veta e poupa. Então, vamos lá. Eu vou aqui com vocês. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Ah! Deixa eu mostrar. Isso daqui eu pendurei aqui. Aqui tinha uma espuma preta e tinha um... uma parte da frente com três lugares que eu vou colocar foto. Arranquei tudo e eu vou customizar porque eu fiquei com dó de desfazer dele. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Tá? Deixa eu fechar aqui. Gente, entrou um passarinho. Já falei pra você no outro vídeo. Eu não conheço até hoje. Não sei como é que ele saiu. Porque deu um arrasante. Olha aqui, gente. Que beleza só. Opa! Nem dá pra ver. Mas o sol tá... Tá que tá aqui, ó. Tá vendo? Botei isso daqui, as costas de um espelho que eu pus ali pra tomar sol porque eu não sei se... Tinha um furinho, não sei se tinha uma traça. Não sei, eu detesto. Gente, eu prefiro barato do que traça. Eu não prefiro nenhum. Mas traça é uma desgraça, né, gente? Come. Opa! Agora eu vou virar pra vocês verem. Antes de tudo, eu vou mostrar esses dois vazios aqui que eu coloquei aqui. Ó, Vinícius, tira a água aí pra gente estar no sol. Olha lá. Enchi a água. Eu sempre deixei uma mais em cima. Uma pra mim, uma pra ele. Água filtrada. Olha aqui, galera. Pena que eu não tinha um vaso marrom aqui. Eu tinha esse preto. Mas depois, quando eu tiver a oportunidade, eu vou comprar o marrom pra colocar. Agora, vocês deixem no comentário. Sabe que... Olha que eu ganhei do meu vizinho que plantou pra mim. Tô em love. Eu queria tanto um cactus. Ele falou que já tá... Já pegou. Agora, então, tomara que ele vai pra frente. Eu vou pesquisar enquanto o tempo que a gente come. Olha, e se ele gosta mais de sol do que de sombra. Né? Ai, gente. Depois eu vou passar um pano nele. Porque ele tá empoeirado. Um pano limpinho pra limpar. E vai ficar lá na varanda do Viní. Então, é isso aí. Olha, eu tô muito encantada. Tá? E cebola, alho. O bacon já tava... Eu tinha fritado. Aí eu joguei um monte de óleo daqui fora, viu, galera? Porque soltou muito. Tirei um pouquinho aqui, ó. Opa, minha panela tá caidinha. Pra fazer o feijão. E aqui, um pouquinho pra fazer o filé de frango. Olha lá. É uma benção essa panela. É porque eu esqueço de pegar meu caldeirãozinho roxo. Então, agora eu vou jogar aqui um pouquinho de milho. Aí, gente, olha aqui. Semente da abóbora que eu ganhei. Lavei, sequei e pus ao forno. Que delícia. Eu não tô lembrando agora, mas tem um benefício lascado, gente, de semente de abóbora. Não é mais que fez, né? Não tem agrotóxico. E a abóbora veio da roça. Certo? E aí, gente, a gente vai... Eu vou fazer o almoço. Vou comer uma aqui. Ah, galera. Tá acabando o meu ômega 3. Não vou tomar. Eu comprei esse lavitão aqui. Memória, mas... Não sei se vai fazer efeito porque achei muito barato. Alguém já tomou? Essa marca aqui de vitamina, de complexo vitamínico? Vocês me contem aí no comentário. Galera, meus amores, aqui está meu almoço. Filézinho de frango, arroz com cúrcuma, feijãozinho. Essa panela é o ômega, mas eu vou usar. Só de raiva, porque é uma sopeirinha pra fazer miojo. Mas como a gente não usa miojo, faz tempo, faz milhão de anos. Aqui está minha farofa, que eu fritei bacon, cebola e alho. Joguei bastante, né? Gordura fora. Aí, coloquei a farofa pronta, milho, cheiro verde. Depois eu ralei cenoura e joguei. Ficou espetáculo. Espetáculo. E aqui, uma saladinha, porque tem que acompanhar, né, galera? Tomate, cebola e aqui alface separadinha. A gente tempera na hora com... Põe aqui o vinagre, o shoyu, que eu não vou pegar. É isso. Aqui está, ó, pra eu deixar de molho essa mandioca. Sempre coloca esse tapetinho aqui, gente, porque ninguém merece. Esse tapetinho aqui, fezei com ele, que eu peguei bitinha. Eu paguei dez reais. Cinco reais. Dois, os dois por dez. Mas uma gracinha, mas não rola, não. Então, como ele é... Não quero desfazer e eu vou deixar aqui pra cozinhar com ele, tá bom? Então, vamos almoçar. Então, vamos lá.